Mano, assim lhe deram já alta hoje, né? Hum, hum. Lhe deram alta hoje, mano. O problema foi mesmo já como chegar aqui em casa. É verdade. Aquilo foi trabalho de verdade, mano. Naquele estado que está, só dá mesmo pra ficar numa posição. Mano, eu até agora ainda não entendi. Como é que o mano mesmo teve coragem de pegar a faca e se cortar só pra encontrar a mulher lhe trair? É verdade, mano. É. É. Então, se você mesmo tinha vontade de se matar, não era mais fácil pegar mesmo na faca e se espetar no coração de uma vez? É isso, então. Um homem que tem quatro mulheres, mano. É verdade. É. Assim, ele sozinho é que escolhe se hoje vou comer aonde, se vou dormir aonde. Então, decidiu, tô aí na minha primeira mulher, vou lá dormir. Hum, hum. Assim mesmo que chegou, olha, tá aí ele, não tá aí, tá vivo. Olha o estado dele. Ai. Ai. Se mesmo tá bom isso que se fez. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum. Mano, assim mesmo que decidiu, tô aí na primeira mulher, tá aqui ele mesmo vai te falar. Hum. Hum, hum, decidiu, tô aí lá dormindo. Hum, hum. Encontra a primeira mulher tá na sala com outro homem em cima. Hum. Hum, mano aí mesmo quando viu aquela situação não pensou mais outra coisa. Foi na cozinha. Assim foi a correr na cozinha, chegou lá na cozinha encontrou uma faca grande, pegou a faca, Arreiou as calças Cortou o próprio pau Está aí então Olha o estado dele Assim depois Assim depois de se cortar Ficou lá mais a gritar Ai o Eva morrer O próprio amante Da mulher dele É que foi mais lhe pegou Para lhe salvar e levar no hospital Foi a pouca vergonha Só que na hora que foi já cortar Falhei A veia que falam que fica aqui embaixo Fugiu Agora é mesmo muita dor Que eu estou a sentir Depois só dá para deitar De uma posição Toda noite é só assim Até mesmo no coração Mas mesmo você Cortou malicomo Quando a veia estava fugindo Não lhe agarraste a veia Para continuar e para quando cortar Cortar no direito Mano é falhinho mesmo Mas falhaste como então Mano também quem é que lhe disse Que se cortar aí embaixo vai morrer Isso que ela fez não se faz Mano É sofrimento que eu estou a passar Eu queria mesmo me matar já de uma vez Sim Só que quando pego já na faca Mesmo que eu vou na cozinha Só que Falhei A veia fugiu Aquela faca foi É só já sangue Já não conseguia agarrar Para cortar outra vez Aí mesmo já caí Pensei já morri Quando eu estou a acordar Já no hospital Ligado já no soro Nada Mas mano mesmo Você que tem quatro mulheres Você vai se cortar Por causa de uma que te traiu Isso está mesmo bom Mas não se faz como então Mano Assim te falaram Que quando a pessoa se corta Morre logo Agora vai ficar sozinho Porque você se cortou Porque o homem quando se corta Já não presta Não vale nada Não vale mesmo Mas se onde você está Você já não é nada É lixo Não presta para nada mesmo Nem para as outras Você presta Mas é coragem mano Assim mesmo Está aqui agora Gemendo e dor Tipo é santo mesmo Assim me fizeram algo Que nunca fez Nas filhas alheias Mano O que você anda fazendo Nas outras Não é só quatro mulheres Mano Assim mesmo As quatro mulheres dele Não basta Ainda tem lá Mente lá As namoradas É Quer dizer Ele sozinho Trai quatro mulheres Nunca só já se fizeram nada Nunca se cortaram Nunca se cortaram Ele e você Te traíram numa mulher Sota aí Pega a faca Se corta Aquilo era mesmo Já para resolver Todos os problemas Porque é demais O que ela fez Eu nunca devia É mulher na casa Na minha casa mesmo Não mano Você achou que essa é a forma certa De você resolver os problemas Cortar mesmo a cabeça do outro Assim já acabava todos os problemas Qual é esse problema que você vai acabar Se arranjar Não basta outro problema Me fala Qual é o conselho que você vai dar Nos teus filhos Nos teus sobrinhos Qual é o conselho que você vai dar Mas assim que tu olha Dá vontade de lhe dar surra É verdade No momento que o doutor Ele disse que ele assim mesmo Perigo já passou Já passou Tá agora bom É mesmo só lhe agarrar É ele com essa cabeça também Que não pensa Surra com ele É verdade Mano Tem embora razão Mano o que? Você é muito burro Só mesmo uma que te traiu Já se cortaste Se as outras te traí Vai te cortar lá Mas o que? É Falinda Vai fazer o que? Agora tá aí Então Agora serve de que? Não serve Você já não é nada É lixo Ah é Nada Nada Se com o instrumento Em dia te traíram Agora imagina Vocês não são muito apressados Para resolver os problemas Você é muito apressado Mesmo só de resolver É É O que é isso?